Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like O desafio do like de hoje é o desafio da gota de corante na água Eu vou ter que colocar todos esses corantes aqui na água E antes que eu coloque você tem que deixar o like Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo Uma Duas Três E a última Foi! Parou? Quem conseguiu deixar o like comenta like do corante na água E o desafio do velhote de hoje é Qual foi a terceira cor de brigadeiro que a gente fez? Vamos ver quem acha De quem acha qual que é certo? Bora lá! Galera, velhote aqui de volta Eu estou aqui para mais um vídeo com o Mega Brigadeiro Só que antes de começar Quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais É só procurar Família Velhote que é meu canal de desafios E também tem meu canal de jogos Joga Velhote, então se inscreva lá Tem vários vídeos de jogos super legais Então, tamo junto Meu Instagram é Velhote Oficial Me sigam e no TikTok Velhote Oficial também Ok? E hoje galera O Mega Brigadeiro é com todos os corantes coloridos do mercado Então, estou aqui com esses corantes E a gente vai tentar fazer um Mega Brigadeiro colorido Só que a gente estava pensando como que a gente vai fazer A gente vai pegar Essa medida desse pote E vamos colorir o nosso Mega Brigadeiro Só que como se a gente colocasse chocolate ao leite achocolatado Ia ficar marrom Então a gente vai usar chocolate branco em pó Então vamos lá galera Como que eu vou fazer? A gente vai colorindo e preparando aos poucos o nosso Mega Brigadeiro Então, vamos lá Essa quantidade aqui Para um Tá bom né? Tá bom, agora vamos colocar aqui Opa! Vai ficar pequenininho galera Não tem problema, ok? Deixa eu só tirar aqui com a espátula Porque a gente vai fazer aqui com a espátula Porque a gente vai fazendo um de cada Para no final misturar todos os Mega Brigadeiros Para ver como que vai ficar o nosso Mega Brigadeiro diferente Então, eu vou colocar uma colherzinha de chocolate branco Para preparar, acho que tá bom né? Para não ficar tão muito doce Ok? Vamos misturar Hoje o Mega Brigadeiro é diferente hein? Olha o tanto Tá pouquinho Parece que não vai dar nada E vamos colorir Vou começar com o verde Ok? O verde Então, vamos colocar aqui um pouco de corante verde No nosso Mega Brigadeiro Lembrando que esse corante é comestível, ok? Corante alimentício Então, tudo bem Vamos aqui ver como que vai ficar o nosso Mega Brigadeiro Então, acho que eu coloco mais verde ou não? Um pouco mais Colocar mais um pouquinho de verde galera Vamos lá para ficar bem forte Ok? Então, agora Misturando Certo hein? Ok Galera, eu vou levar ao fogo Vou preparar, vou deixar pronto Quando estiver pronto eu volto para manchar para vocês Então galera, nosso primeiro Brigadeiro verde está pronto Olha aí como é que ficou Ficou pronto rapidinho E a gente vai fazer assim Eu vou colocar aqui Nesse recipiente A gente vai colocando um de cada Depois a gente mistura tudo no final Porque a gente vai tentar fazer O Mega Brigadeiro Com várias cores Será que vai dar certo? Espero que não dê ruim Vamos lá Aqui Certo Então o primeiro está aí Ok Agora Nosso primeiro Brigadeiro Está aí Agora vamos para o segundo galera Que a gente já tem aqui depois Enquanto a gente prepara outra A gente limpa a outra panela Então bora lá Agora Mesma quantidade Vamos colocando aqui E agora eu vou fazer com o Rosa né? Só que eu vou colocar as colheres de Chocolate Assim Chocolate branco Tá bom? Mistura Essa panelinha aqui é melhor galera Porque Aquela lá estava muito grande Para Para o pouco de Brigadeiro que tinha Então vamos lá Agora Colocar uns corantes Aqui Opa Como sempre Eu me atrapalhando Nas cores Misturando aqui E olha Nosso Brigadeiro Agora é o rosa Vamos ver Vou preparar ele aqui galera Daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês Como é que está Então pessoal Aqui está O nosso Brigadeiro rosa Agora vamos lá Vamos colocar junto com o verde Aqui Opa Do lado Parece que O verde endureceu mais Do que o Rosa Mas no final A gente vai misturar E vamos provar Esse Brigadeiro de Chocolate Branco Colorido né? Acho que está bom Deixa aí Agora Vamos preparar mais um galera E vai ser o Azul agora Vamos lá Colocando tudo aqui Todo o leite condensado Que a gente vai precisar Certo E O Chocolate Branco Colocar um pouquinho assim Depois se faltar Mistura com os outros E está tudo aqui Misturando Certo Agora eu vou colocar o corante azul Dessa vez eu não vou fazer besteira Com os corantes Então Vamos lá Aqui Tá bom? Beleza Vamos lá Será que ficou fraco? Acho que está bom Acho que não misturou ele Está bom né? Está bom Então vamos lá Agora eu vou preparar isso aqui Daqui a pouco eu vou Então Nosso Mega Brigadeiro azul Está pronto E agora vamos levar Para cá Esse aqui também Parece que Endureceu mais que os outros Vou colocar aqui do lado do Rosa Que está quase pronto Esse aqui Quase queima hein Quase queimou o azul Mas não tem problema Aqui galera Agora Ok Vou preparar o próximo Vamos lá Agora Deixa eu colocar aqui Tudo isso aqui E Ok Deixa eu usar essa colher logo aqui Porque depois eu lavo ela Coloco aqui uma colher disso Do chocolate branco E pego O resto Que agora a gente vai fazer O amarelo Chocolate branco Ok Vamos lá Se bem que já está meio amarelo Esse brigadeiro Então Vamos Colocar o amarelo Bastante Acho que está parecendo Gema de ovo É Se bem que nem mudou muito Vou preparar ele aqui Daqui a pouco eu vou O brigadeiro amarelo Está pronto Vamos lá Agora colocar no nosso recipiente Dessa vez Esse aqui não queimou Está parecendo Sei lá Um brigadeiro de maracujá Opa Vamos tentar assim Espalhar Todos por aqui Tiveram uns que ficaram mais Do que os outros Mas Está ok Vamos lá Está ficando bonito Agora Eu vou fazer mais um Que é qual Esse daqui Só segura aqui Enquanto eu pego a espátula Galera A espátula está de novo Ali do outro lado Aqui deixa só para espalhar Um pouquinho Então De um pouquinho de Chocolate branco Em pó E agora vamos com o O brigadeiro vermelho O brigadeiro vermelho Primeira vez que eu vejo Não Tem brigadeiro de Não Rosa que é o de morango Ixi Esse aqui ficou forte Ok Vamos lá Vou terminar de preparar E daqui a pouco Eu vou Pessoal Aconteceu algo Que a gente já previa O brigadeiro vermelho O brigadeiro vermelho Está igualzinho O rosa Então Vamos transformar Esse aí Em um roxo Vou colocar uma gotinha De azul Será que vai dar certo? Cadê a gotinha? Sai Será que foi demais galera? Espero que não Vamos ver Se vai ficar roxo Ah ficou hein Colocamos o corante aí E virou Uma cor Está roxo Está roxo Está roxo É porque a luz está bem É Vamos lá Pelo menos mudou galera Temos agora aqui Ele Um mega brigadeiro Roxo Que era para ser vermelho Só que né Mudou Completamente A cor Vou pegar toda essa Essa coisa aqui Coloca aqui Acho que Já deu E agora A última cor galera Que é o que? Um laranja Vamos lá Laranja Pega aqui A espátula Será que esse brigadeiro De chocolate branco Está bom? Espero que esteja Espero que esteja Tem que estar bom Aqui E o laranja Para a gente finalizar A saga do brigadeiro Colorido Ixi Ficou clarinho Acho que está bom Vou preparar aqui Daqui a pouco eu vou Então pessoal Aqui está A última cor de corante Que é o laranja E vamos colocar O nosso recipiente Galera Para finalizar A decoração Do nosso Brigadeiro Opa Ixi Saiu ali Não tem problema Galera Está muito bom Olha aí E ficou pronto Aqui o nosso Mega brigadeiro Agora vamos provar E ver Se está bom Ou não E agora vamos experimentar Chegou a grande hora Eu vou pegar aqui Um pouco de cada É um pouco de cada Que você quer falar Aqui 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 Ixi Não vai dar E o verde Pronto galera Está aí Um pouco de cada Acho que eu nem vou misturar Deixa assim mesmo Então bora lá A nota final Está bom Nota Dez Porque hoje não teve Nenhuma mistura É só um brigadeiro De chocolate branco Colorido Gostei Nota dez E o teu Tentar pegar aqui Segurar Tentar aí pegar Um pouco de cada Pegar na ordem Diferente Muito bom Esse azul ficou bem Quase queimoso Mas vamos lá Experimenta aí Está muito bom Gostou? Que nota Não conjuntivo Vou dar dez Eita Ficou muito bom Nosso brigadeiro Chocolate branco Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Não se esqueça de deixar seu like Tchau Tchau Obrigado.